Você vai tocar ou eu também, vai dançar com ele, meu. Primeiro é assim, ó. A vida prevalece apesar do que acontece. Laiá, 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 laiá. É só isso, então todo mundo tem que aprender. A vida prevalece apesar do que acontece. Laiá, laiá, laiá. Laiá, laiá, laiá. Aí eu falo assim, ó. Polegares pra frente. Aí vocês vão falar juntos e fazer. Vai lá, calma aí. Polegares pra frente. Polegares pra frente. Aê, vem assim. Vamos lá de novo. Vamos lá de novo. Apenas aqui, ó. A vida craque aqui, ó. Vamos lá. Polegares pra frente. Polegares pra frente. Aê, aí depois já faz assim. Você tem que fazer também, meu. Vamos lá. Vamos lá depois. Vai. Polegares pra frente. Polegares pra frente. Polegares pra frente. Vamos lá também. Tu, tu, tchau. Tu, tu, tchau. Tu, tchau. Beleza? Então vamos lá o refrão, vamos lá. A vida prevalece. Apesar do que acontece. Laiá, laiá, laiá. Laiá, laiá. Polegares pra frente. Polegares pra frente. Tututucha 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 Tchá 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 uvire a metade рассil Uhum, isso isói pra segunda Vamos!!! Vamos! Poleganho pra frente! Isso é o Cuto Velo pra trás Tututucha Tchá 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 A vida évoqueinzante Apesar do que acontece Laiá, laiá, laiá Laiá, laiá, laiá safe', raiá, igreja, igreja, trisquem, cutoveno para trás curvaram a perninha Tuteja, destroyso-té, tuteja o porto tja, tja A vida évoqueinzante Um dois um! Um dois um! Um dois um! Vamos lá! Vamos lá! Pode pegar meu YouTube que vai estourar aí! Tô ligado em seu frente! Tovelo pra trás! Vamos lá na perninha! Juntando em Rio! Tutu, tutu, tchau! Tutu, tchau, tutu, tchau, 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 tchau! A VINH! Prevalece a pedra de que acontece no futuro a varia Laiá, laiá! Laiá, laiá! Laiá, 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 laiá. Póligado pra frente! Tovelo pra trás! Curvar a perninha! Juntar os joelhos! Pitar a bundinha! Tutu, tchau, tutu, tchau! Tutu, tchau, tchau, tchau! Amém 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 Apenas O que acontece Larião 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 Apenas o que acontece Apenas o que acontece Larião 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 Venha para fora Dois Dois Fina Fina Acabou Agora Para finalizar Bem bonito Vamo lá Igual aqueles da soldado Polegar para frente Dois Cotovelo para trás Curvar a perninha Juntaram os joelhos Rebitaram a bundinha Olhando pra cima Linguinha pra fora Agora dá um abraço aí quem tá mais perto aí